que ele tá bem abalado lá no Corinthians, a torcida agora começou, a torcida do Corinthians agora começou a fazer um Força Luan, agora que viu que surgiu um Volta Luan aí pela torcida do Grêmio, então eu vim fazendo um apelo a todos os torcedores gremistas que querem que o Luan volte aí pro Grêmio, que mostre aí a nossa gratidão por ele, então colocando lá no Twitter a hashtag Volta Luan. Mano, tuita bastante coisa ali, comentando sempre a hashtag Volta Luan, já vi que mano, já tá bombando demais essa hashtag, os gremistas aí né, a gente tá pedindo demais pra que ele volte, sei que ele tá num momento ruim, sei que ele saiu daqui num momento ruim também, mas se ele tá passando por uma fase difícil, se ele tá mal, se tem alguém que deve acreditar e dar uma chance pra ele, é a gente mano, são os gremistas, a gente tem que ser grato por ele mano, olha o que ele fez na Libertadores pela gente, ele não é ex-jogador ainda, como alguns falam, eu acho que essa chance é mais do que devida aí pro Luan. Mano, é ídolo, não tem como dizer que não, ele é ídolo, é o nosso set da Libertadores, o título do Tri, então ele deve ter sim uma segunda chance, e já tem gremistas aí usando, fazendo bastante imagens e colocando coisas no Twitter, vou mostrar algumas delas pra vocês, algumas né, pra vocês. Então temos aí, volte pra casa Rezinho, volte a ser feliz com a gente, Volta Luan, América nos espera outra vez, mais abaixo, ele foi disso a isso, vem ser feliz de novo aqui, cara, ele tá muito mal lá, ele tá muito mal, tipo, ele realmente, ele tá cabeça baixa total, tá depressivo, a torcida do Corinthians falou um monte de coisa pra ele, então não tem como dizer que, ah, a torcida do Corinthians vai falar com força pra ele, mano, a torcida do Corinthians ameaçou, velho, ameaçou ele, ameaçou a família, sabe, teve muita treta, cara, muita treta, claro, não vou dizer a torcida, não, não tô falando que, não vou, é a torcida em si, tá, mas alguns torcedores, algumas pessoas que se passam por torcedores aí, fizeram, falaram coisas pra ele que deixou o jogador, mano, deixou o Luan muito pra baixo, muito mal, então, Luan não tá muito feliz, não tá nada feliz, na verdade, lá, falou com uma amiga dele, como eu mostrei anteriormente, falando que ninguém acredita no futebol dele, não sabe mais o que fazer, então isso aí, mano, é do cara entrar realmente em depressão, isso é, é perigoso, cara, é perigoso demais, então, continuando, tem também aqui, ó, ele não pode ter desaprendido, né, era pra ter sido, desaprendido a jogar futebol, vem ser feliz, rei, nós confiamos em ti, volta pra casa, rei, mais umas fotos dele, você é um dos maiores ídolos da minha geração, volte pra casa, reizinho, te amamos, volta para o lugar de onde tu nunca deveria ter saído, volta, Luan, acho que não precisa de legenda pra essa sequência, Luan, se estiver sentindo triste, sabe que a torcida gremista te espera. Então é isso aí, eu quero vir aqui pra falar pra vocês ajudarem na hashtag, volta Luan lá no Twitter, então bota bastante hashtag pra dar aquela fortalecida, que eu tenho certeza aí, manos, que o Luan vai chegar nele isso, e se ele tiver alguma chance de ele voltar pro Grêmio, eu tenho certeza que ele vai se balançar, ele vai pensar na ideia, vai pensar na possibilidade, que já deve estar pensando, já deve estar sabendo. Então eu vou mandar um salve aí pro pessoal que comentou nesse último vídeo, que muito obrigado, galera que tá acompanhando, vocês são demais, uma hora e pouquinho de vídeo aí, mais de 6 mil visualizações, e se inscrevendo aí pra gente bater os 200 mil inscritos, tamo junto. Um salve aí então, Richard VN, Eduardo Alves, Ed Couto, um salve pro brother do Ed Couto, que é o Lucas Roduit, muito obrigado a vocês dois que são fãs aí do canal e acompanham, o WTF, Guizes também, Clayson Castilho, Marcos Visco, Alex Prado, Paulo Amaral, Maicon, Miguel Santos, Diogo Moscarelli, Miguel Santos de novo, Samuel Bittencourt, Grêmio Bezerra, Tui Gamer, melhor série do Grêmio, compra o Tô Grátis com a Sá, tamo junto, mano, é nóis, Ivane Vieira, Emily Menezes, muito obrigado aí, adoro meus vídeos, obrigadão mesmo, João Elias, Rodrigues Ribeiro, João Batista Fernandes, Pablo Martim, ele foi na Libertadores do Grêmio, de Grêmio e? Ah, o Grêmio e Lanús, ficou cortado, mas tamo junto, Pablo, é nóis, mano, salve, salve aí, cara, eu também fui no jogo, cara. Pedro Vassoler, salve, Natan, salve também, mano, Natan de novo, Jefferson Barbosa, Igor MC, Aelson Gonçalves, Douglas Weimer, Diego Moscarelli, Gigo YouTube, YouTube não, YT, Edivan Vedói, e aqui é Grêmio e Gustavo Felipe, salve pra todo mundo, mano. Ah, manda um abraço, te manda um abraço também aí, mano, tamo junto. Deixa eu ver outra coisa, olha eu, tá, beleza, deixa eu ver, um salve, o Luan vai encaixar, eu também era contra ele, nós precisamos dele de volta, isso aí, cara, eu também, mano, não tem problema em ter criticado, a gente tem que ver que, mano, hoje a gente precisa realmente, cara, a gente precisa dele, então é isso aí, beleza? Um salve aí pro Léo Ribeiro, de São Cepé. Então é isso aí, gurizada, forte abraço pra todos vocês, um salve pro Jenson também, e pra todo mundo que tá acompanhando. Se inscreva no canal, como eu já falei anteriormente, isso aí ajuda demais o canal aqui, demais mesmo, pra gente chegar aí nos 200 mil inscritos, e ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também, mano, me segue aí nas redes sociais, que isso fortalece, e muito, aqui o canal. Porque vocês estando lá, vocês vão estar interagindo comigo, e eu vou estar postando também alguns vídeos por lá, e vocês vão estar sempre ligados aí, e conectados comigo e com o canal. Fechou? Um forte abraço, então, gurizada, participe da hashtag, hashtag Volta Luan no Twitter. Espero vocês lá, hein? Tamo junto, forte abraço, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.